Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, quem manda presentes que recebeu em Bauru, vamos acompanhar aí o vídeo? Galera, esqueci de mostrar, mas tem vários presentes que eu recebi aqui em casa em Bauru Olha esses vestidos lindos, que eu já sei que foi um fã que chama Rick Vou deixar a cartinha dele do lado, porque não veio junto, mas ele mandou no direct Olha esses vestidos, todos da Shen que eu amo Olha essa roupa, gente, não, sério Muito obrigada, meu amor, pelo carinho, viu? Olha a mensagem dele, gente, aqui do ladinho, que coisa mais linda E sem contar que com certeza eu vou super usar esses vestidos aqui, né? E é isso, obrigada, viu, querido? Gente, tô muito curiosa pra ver essa caixa aqui, ó E eu com certeza já sei o que é, que é a jaqueta que tá todo mundo falando Essas pessoas aqui, ó, todos os arrobas foi quem fez isso acontecer Com muito amor, seus chaveirinhos São lindos, gente, esses textinhos Eu amo, e cuidado com sua peça customizada, ó Ó, gente, essa com certeza vai ser uma jaqueta que vai ficar guardada E ninguém vai tocar nela Olha essa jaqueta Posturada e calma E aí tem uma chave aqui do chaveirinho, gente Olha a parte da frente dela Essas são aquelas jaquetas que ficam Guardadas, sabe? De lembrança Colocaram aqui esse coração do México Inclusive eu vou tatuar esse coração aqui, gente Porque eu amei E aqui do ladinho tem Kay, ó Olha que jaqueta linda, gente Kay Alves, tô apaixonada Obrigada, viu, gente? Agora, gente Isso aqui é o presente mais lindo que eu recebi na minha vida Em 23 anos Eu nunca vi nada igual Não sabia nem que existia Mas olha o que que mandaram pra mim os meus fãs, gente Eles colocaram o nome do meu vô Ó, vôzé, José Numa estrela E real, tem como fazer isso, tá? Isso aqui é um certificado oficial Isso aqui é um documento de verdade Com data, código de registro, tudo, gente E aqui são as coordenadas Que se a gente digitar no aplicativo da Star Aparece, tá? Eu ainda preciso fazer isso pra ver Eu ainda não fiz Confesso que eu recebi ontem E ó Quando bater a saudade Olha aqui pra cima, sabe? Lá no céu, aquela estrelinha De colocar a música que eu mais amo Que aí registramos uma estrela Com o nome do seu avô Pra que você saiba que ele estará lá em cima Sempre olhando por você Gente Eu não tenho nem explicação pra isso aqui De verdade Arroba Mariana Juliana Sueli Sunny Gabi Gabi Priscila Duda Laurice Enfim Todas vocês, meninas Olha esses arrobas aqui Eu não tenho nem explicação Com certeza foi o presente mais lindo que eu recebi na minha vida Que vai ficar guardada e tatuada em mim Porque eu vou tatuar, tá? A estrela dele em mim aqui O que vocês fizeram E vou marcar todas vocês Eu vou tatuar essas coordenadas aqui Ou essas... Esse código aqui também Eu vou ver qual que fica melhor Mas olha Olá Taquei Alves A luz e a estrela Localizada nas coordenadas X Aqui, ó É a constelação Hunter Esta estrela agora é conhecida para sempre Como o nome do seu vô Zé Gente, tem noção disso aqui? Cara, vocês me superaram assim Quer dizer, me não, né? Se superaram E aqui As instruções, ó Da estrela Muito, muito surreal isso aqui, gente Sério Não tenho nem explicação Muito obrigada, meninas Ó Vocês foram Surreal Impressionante Incrível E isso aqui vai ficar guardado Pro resto da minha vida, juro Gente, outro presente que eu recebi É do grupo Calmas e Posturadas A Ana, Andressa Aretha, Ariana Beatriz, Bruna Camila Todo mundo, ó Dani Emily Camila de novo Lídia Malu Mariana Mislene Nath Paty Tainá Gente, ó Me mandaram essa luminária Vocês não tem noção a noite Eu já dormi com ela já, tá? Calma e Posturada Ela liga aqui embaixo, ó Você liga aqui embaixo Eu vou pôr a laranja Olha isso aqui É a lua Elas escreveram Calma e Posturada na lua Vocês tem noção disso? Pera aí Eu vou mostrar no escuro Ó, gente Vou apagar a luz aqui Tá mais ou menos Porque ele ainda tá aberto Deixa eu puxar aqui Pra mostrar realmente Como é que fica A noite Olha que coisa mais linda Isso aqui Gente, isso aqui é surreal de lindo Juro Meninas Vocês Arrasaram E eu tô com certeza dormindo Com isso aqui aceso Porque vocês sabem que eu tenho medo Do Michael Jackson Então Isso aqui fica muito aceso Muito obrigada É, a favor que vai guardar Essa jaqueta aí Com o maior carinho Gostaram? Deixem nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba É só se inscrever aqui no canal Deixar seu like Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL